oi meus amores seja bem vindos aqui no meu no seu no nosso canal juntos somos mais fortes sempre agora vou parar de blá 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 e vamos para a receita e qual é a receitinha de hoje a receitinha de hoje é um mousse de chocolate delicioso maravilhoso que combina com um monte de coisa eu sei que você vai fazer porque você quer o que você quer arrebentar com seus clientes é isso mesmo crise do que você está falando assim porque eu estou querendo ser diferente com vocês e isso diferente com a crise eu só falo assim não onde eu quero aparecer meus amores vamos para a receita então vamos começar nossa receita tá a primeira coisa que eu vou fazer é derreter o chocolate no microondas de 30 e 30 segundos tá bom derretir eu vou colocar aqui creme de leite misturar coloco aqui agora o leite condensado leite em pó e a bebida vou misturar já está frio ó tá pronto vou reservar agora eu pego meu chantilly tá gelado mistura aqui o chocolate em pó e vou dissolver isso aqui tá agora agora que dissolvi vou levar para a batadeira e bater em ponto mole tá vejam que está mole nosso chantilly agora a gente coloca os outros ingredientes misturar um pouco aqui e vou bater até a consistência desejada pronto aqui está a nossa mousse deliciosa tá dá para usar até como cobertura de cupcake certo olha isso uma verdadeira e deliciosa mousse de chocolate vocês não tem ideia da delícia dessa mousse não tem ideia ideia olha isso aqui olha dá para rechear bolo tem aquela altura bem bonita e generosa sabe então vamos fazer bolo de pote de danete com a nossa mousse tá só que enquanto eu fazia o nosso danete que esse danete está em outro vídeo eu vou deixar na descrição do vídeo também a nossa mousse ficou na geladeira e ficou dura porque ela ficou dura porque quando o chocolate vai para a geladeira faz o que fica duro certo então legal é assim ó terminou de bater já monta o bolo tá vai ficar aquele recheio alto lindo do contrário levou para a geladeira não teve tempo de montar na hora você simplesmente vai pegar um pouquinho do chantilly sem bater pingar e vai misturar até voltar a textura que você desejar tá bom inclusive a cobertura de cupcake fica perfeito certo agora eu vou montar o bolo de pote que não tá nesse vídeo espero que vocês tenham gostado do nosso mousse um beijo e tchau não esqueça de deixar o seu like seu like é muito muito importante tá bom e eu vou deixar a descrição desse vídeo a receita do danete e do vídeo do bolo montado tá agora que você já viu o vídeo será que eu mereço o seu like um beijo não deixe de compartilhar tá bom com seus amigos e familiares tá bom um beijinho e tchau tchau